Tudo bom pessoal, espero que todos estejam bem, mais um vídeo para o canal e dessa vez começou hoje o Grand Tour aí e esses torneios são várias etapas e tal, o Magnus participa, vários dos melhores participam então eu resolvi trazer um vídeo que deu o que falar em 2018, foi um verdadeiro rebuliço na época nesses torneios, nesse tipo de torneio, para a gente ver um pouco da rivalidade do Magnus com os jogadores aí que estão ali no topo da tabela, lógico, a rivalidade que eu vou mostrar hoje é do Carl, segundo o Caruana mas não chega nem perto daquela que foi no passado, Alekine e Capa Blanca e Kasparov e Karpov, entre outros mas enfim, o clima ficou tenso aqui nesse vídeo, eu vou dar play, vocês vão ver o que rolou nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouquinho do contexto depois para a gente entender eu acho que uma vitória aqui significa algo para Londres? eu acho que uma vitória aqui significa muito, mas eu não sei se tem alguma correlação para a match, eu acho que uma vez que nós chegamos para Londres, nós provavelmente vamos esquecer todos os resultados de passos e só se concentrar no mesmo, mas uma vitória em torneio em torneio, especialmente aqui em St. Louis, seria muito para mim eu gostaria de dizer a mesma pergunta para você, a vitória aqui significa algo para Londres? não é para mim, mas eu acho que Fabi tem que ganhar o torneio para ir para Londres para ir para Londres, sendo a Grand Chester final, não a World Championship final o que você acha sobre isso, Fabiano? Você tem que ganhar o evento? eu acho que na última semana eu tenho geralmente won torneios em que Magnus eu acho que ele tem que ganhar o torneio em torneio em torneio eu quero dizer algo que ele tem que ganhar torneio em torneio eu acho que era verdadeiro mas, obviamente, ele tem que ganhar muitas vezes ele tem que ganhar torneios com eles eu acho que ele tem que ganhar o torneio em 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 torneio aqui do meio ele banca lá nos EUA essa etapa fortíssima traz o Kasparov, enfim e o Caruana venceu e, poucos meses antes dali o Caruana venceu em 2018 os candidatos iria enfrentar o match do Mundial que nós já sabemos o que aconteceu contra o Carlsen então o jornalista perguntou o que significaria vencer ali essa etapa do San Luis e o Caruana falou não lógico que tem um significado ganhar o torneio é bom sempre bom mas não vai afetar diretamente a final do Mundial que eu vou jogar contra o Magnus só que o Magnus como assim ele não ganhou ainda e pra ganhar ele entendeu também que pra jogar a final do Grand Tour tem que fazer mais pontos durante as etapas porque esses tours que a gente está vendo começou hoje o Magnus inclusive está jogando esses Grand Tours que acontecem durante o ano soma a pontuação e no final tem a ver quem ficou com mais pontos e eles participam aí de uma grande final então o Carlsen falou assim mas ele precisa ganhar outras etapas não basta ganhar duas ele tem que ganhar mais etapas pra participar da final e tal só que isso soou como se fosse uma provocação que o Caruana não ganhou ainda como se soasse dessa forma ué ele não ganhou ainda então o Caruana a princípio não tinha entendido isso acho que nem o Carlsen quis dizer isso e o povo ficou atiçando uuuuh e ali aí o Caruana entendeu da forma errada como se fosse uma provocação e e aí ele vai dar uma resposta à altura vai falar que já ganhou do Magnus em vários torneios então isso não é nada assim e aí o Magnus vai fazer uma cara a hora que ele vê que pegou mal né que o Caruana pegou mal com a frase dele olha a cara do Magnus eu vou dar uma pausa aqui fica vendo essa é a hora que o Caruana tá dando a resposta dá uma olhada na cara do Magnus aqui ó então o Magnus pegou muito mal cara com a resposta e aí sim o Magnus vai perceber né aí aí ele responde que ele não quis dizer nada disso né e aí ele vai vai falar tá bem educado e tal então achei muito legal recordar isso aí já que tá começando as turnês aí desse ano e a rivalidade que sempre tem atiça né os grandes jogadores e só ajuda a aumentar a qualidade dentro dos tabuleiros porque quando um sente provocado vai estudar mais pra ganhar o outro sempre foi assim na história do xadrez né e por isso eu sinto muito falta de ter matches igual do passado né o Karpov Kasparov era incrível acompanhar se hoje já tem emoção imagina naquela época quem tá vendo agora conhecendo xadrez aquela época porque era a máxima rivalidade porque tinha uma rivalidade do xadrez política enfim e de estilos eram estilos completamente diferentes então era fantástico mesmo os matches do Kasparov e do Karpov mas enfim tá ali uma curiosidade pra vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês quiserem mais vídeos desse tipo não esquece de deixar nos comentários hein não esquece de deixar nos comentários e é isso aí meu amigo minha amiga se tá chegando no canal agora se inscreva e um abraço tchau tchau Tchau.